Fala galera, como já sabem, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e hoje eu quero começar uma nova série de vídeos em que eu falo um pouco mais sobre o curso de medicina em si a gente vai ter esse novo formato que é o M3R, em que eu já vou dar aqueles relatos mais diários de como funciona só que eu quero aproveitar e também falar sobre as minhas experiências passadas então, nesse vídeo eu vou falar mais ou menos como é organizado de uma forma geral o curso de medicina então, quais são os ciclos, qual é o foco de cada ciclo, etc. E aí, nos outros vídeos, eu faço um vídeo para o primeiro semestre, um vídeo para o segundo, um vídeo para o terceiro, um vídeo para o quarto e por aí vai para eu justamente ir explicando quais são as disciplinas que tenho, o que é que eu achei, qual foi a minha experiência e aí, de certa forma, eu dou uma visão melhor para quem está de fora e também ajuda para as pessoas compararem como funciona na sua universidade pois eu acredito que vai ter boas diferenças aí entre uma universidade e outra até porque depende do método, se é misto, se é PBL, se é tradicional, assunto que eu já falei em outro vídeo Beleza, então? Então eu conto com a colaboração de vocês para poder complementar nos comentários então, bora logo começar e solta o vinhete! O curso de medicina é organizado de forma geral em três ciclos o ciclo básico, que vai do primeiro ao quarto semestre o ciclo intermediário, que também é chamado de ciclo clínico, que vai do quinto ao oitavo semestre e o último ciclo, que é o internato, que vai do nono ao décimo segundo semestre então, bora ver qual é o foco de cada ciclo desse o primeiro ciclo, como ele é o ciclo inicial ele precisa fazer a transição do conhecimento que você trouxe lá do ensino médio para as bases necessárias que você vai precisar para poder ter o raciocínio clínico e se tornar médico lá na frente então, por isso, ele vai ser um ciclo extremamente teórico focado naquelas disciplinas iniciais aquelas matérias como biologia celular, biofísica, bioquímica algumas matérias derivadas da matemática, como estatística e saúde, epidemiologia vai ter algumas matérias de outras áreas, que você pode ter comunicação e saúde você pode ter estudos socioantropológicos, tradução textual, inglês, algo do tipo além disso, se você tiver nenhuma que tiver o método PBL porque eu não sei te dizer com certeza como funciona no tradicional você vai ter aquela imersão já com a interação com o paciente desde o primeiro semestre e aí eu já tenho iniciação exame clínico, semelogia 1, semelogia 2, 3 que vai aprofundando no exame do paciente vai ter aquelas disciplinas tradicionais que você vai ter anatomia, histologia, fisiologia, embriologia, microbiologia, parasitologia, imunologia e esse tanto de iologia aí, para justamente fomentar o que é o básico ou seja, para você entender o que é normal, como o seu corpo funciona e já no segundo ciclo, que é o ciclo intermediário, também chamado de ciclo clínico você vai ter a união da teoria com a prática então você vai ter muita teoria ainda mas você agora vai colocar mais isso em prática como eu falei, você tem um pouco de prática se você estiver no método PBL você já vai ter aquela imersão com o paciente com o cuidado dele só que agora que você vai se sentir um pouco mais mesmo como um médico você vai ter aquelas especialidades como disciplina a neurologia, a cardiologia, a termato, gastro, hematologia vai ter o grande braço desse segundo ciclo que é a clínica médica e não é porque é o ciclo clínico que você não tem cirurgia sim, você também tem a clínica cirúrgica e todas essas disciplinas vão evoluindo ao longo dos semestres do quinto ao oitavo e é aí que você realmente começa a se sentir como um médico e por fim a gente tem um internato que é focado completamente na prática então, se o primeiro ciclo a gente focou na teoria muito pesada se no segundo ciclo a gente teve a união da teoria com a prática a gente agora termina com a prática pesada algo como se fosse um estágio e aí você tem ao longo dos quatro semestres rodando em plantões, rodando nas especialidades pra você colocar em prática tudo o que você aprendeu ao longo da faculdade e aí também ganhar experiência pra quando você sair você não tá completamente verde pra sair atendendo por aí eu não tenho tantas informações assim sobre o internato porque eu ainda não cheguei lá então lá na frente eu posso fazer outro vídeo sobre isso beleza? mas se já gostou desde já, já sabe deixa aí o seu gostei que é o feedback que eu tenho se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos se inscreve também nos canais dos parceiros o professor Rogério Gózzi do Anatomia Fácil e o professor Fernando Mafra da Escola de Ciências da Vida e a gente se encontra na próxima um grande abraço e fui! e aí e aí e aí e aí Obrigado.